Fala Bebedores do Suco de Cevada, bem-vindos a mais um episódio do Dr. Cerveja. Hoje eu vou fazer um compilado rapidinho das três primeiras IPAs da confraria da IPA Suprema, lá da Prússia. Então eu tô aqui com a IPA número 1, IPA número 2 e IPA número 3. Olha que engraçado, a IPA número 1, ela tá praticamente translúcida, porque tá há muito tempo na geladeira, tá lá quietinha. Ah, Alexandre, você é doido, você perdeu uma cerveja fresca. Mas eu me propus a fazer esse comparativo na metade do caminho, então na IPA número 3, e depois eu vou fazer na IPA número 6 também. A IPA número 1, no primeiro vídeo, eu falei isso lá na confraria também, ela tava com rache, tava um pouco adstringente, a margorda dela tava muito mais potente do que deveria, e tava faltando corpo pra tentar sustentar esse amargor. A IPA número 2, ela tinha como principal questão aqui a carbonatação um pouco mais elevada, ela tinha uma retenção de espuma bacana, aqui no meu copo já se desfez um pouco a espuma, porque eu já gravei um vídeo falando dela, tinha uma potência melhor de aroma e sabor, devido à quantidade menor de polifenóis, por conta do maior tempo de tanque no frio. A IPA número 3, cerveja deliciosa, extremamente fácil de tomar, carbonatação correta, problema na formação de espuma, mas nada que prejudique aí a questão sensorial, mas dentre as três, a melhor com certeza foi essa daqui. Então eu vou tomar as três aqui agora, pra falar rapidamente de como tá o aspecto sensorial, por duas questões. Primeiro, porque essas cervejas aqui estão guardadas há um pouco mais de tempo. Segundo, a gente consegue ver a evolução e sabe o que foi feito em cada uma delas, então eu quero voltar lá na número 1, pra ver o que ela vai me entregar. Então a 1, ela já tem um caráter de lupulagem um pouco mais verde, você sente esse herbal, esse vegetal do lúpulo. Mas é engraçado que o tempo de tanque deu uma arredondada significativa nessa cerveja, então ela tá muito mais simples de tomar, tá muito mais gostosa de tomar do que lá na confraria, porque ela tá há praticamente dois meses mais ou menos na geladeira, ali parada quietinha a menos 2 graus. É uma cerveja, hoje ela tá agradabilíssima de tomar. Ela perdeu, sem dúvida, a potência de aroma que ela tinha, não tá tão fresca quanto estava, então você vê que é uma cerveja que tá faltando aqui um dry hop mais recente, mais novo. Mas mesmo assim, é uma cerveja que tem um aroma bacana, e tá fácil de tomar agora, ela tá gostosa de tomar. Aí pra número 2, a gente já tem um caráter de frutas amarelas, laranja madura, uma casca de laranja um pouco mais presente. Ela tem uma carbonatação aqui bem altinha, então tá bem presente, então mesmo ela estando aqui há um tempinho aberta, já esquentando, qualquer mexidinha que eu dou aqui, ela sobe uma espuma rapidamente, e tem bastante CO2 se desprendendo aqui do fundo. Os aromas também ficam mais evidentes, principalmente de frutas amarelas mais maduras. E no sabor agora, ela tá um pouco mais potente de amargor do que a IPA número 1, porque essa daqui decantou e enxugou esse amargor. A gente vai pra IPA número 3 agora, eu vou dar uma mexida nela aqui pra formar um pouco de espuma. Aqui a gente já tem bastante laranja madura, gostosa. Lembra, sítio de vô. Nós temos uma manga bem presente aqui, no segundo estágio de aroma, no segundo degrau de aroma, a gente também tem bastante manga presente. E o aroma, ele é agradabilíssimo, ele chega próximo ao dulçor, de fruta bastante doce, fruta madura. No sabor, ela é muito fácil de tomar essa cerveja. Ela tem, dentre as três, o melhor conjunto de cerveja é esse daqui. Ela tá muito bem inserida do ponto de vista de aroma, de sabor. O amargor, ele tá bem encaixado nos planos de sabor que nós temos. Então, ela não é uma cerveja complicada de tomar, mesmo tendo 70 IBU, mesmo tendo 27 gramas de lúpulo por litro. Então, é uma cerveja que tá bem agradável de tomar. Então, qual que é a ideia desse vídeo aqui, quem tá acompanhando a confraria, quem tá acompanhando os nossos vídeos da confraria? É demonstrar a evolução. Então, a proposta que a Prússia fez, de aumentar a lúpulagem, o amargor, o teor alcoólico, de IPA após IPA, até chegar na IPA suprema, e eu volto a dizer, IPA suprema não é extrema. Então, não é a maior quantidade de lúpulo possível, mas sim a quantidade mais bem inserida. Que a gente tenha o estágio supremo de uma IPA, de uma IPA perfeita. Essa ideia que a Prússia teve, se propôs a fazer, tem extrema importância pra gente enquanto caseiro. Porque a gente consegue ver claramente, colocando uma cerveja do lado da outra, que o mesmo conjunto, então a mesma base de malte, a mesma base de lúpulo, quando inseridas de forma diferente, trarão resultados significativamente diferentes. Então, eu tenho dito em alguns vídeos meus, que não adianta você esperar resultados diferentes fazendo a coisa igual. Você tem que mudar a forma de fazer. Então, existem formas de lúpulagem, então você pode mudar a técnica de lúpulagem, você pode mudar o tempo de permanência no tanque, você pode mudar o tipo de lúpulo, e sem sombra de dúvidas, você terá resultados completamente diferentes. Então, essas três aqui são as primeiras três unidades da IPA suprema, lá da Prússia. Agradeço mais uma vez à Prússia por ter me convidado pra participar dessa confraria. A gente tá aqui ansioso pela quarta, quinta e sexta unidade, e a gente espera que não pare por aí. Gente, muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Sigam os nossos vídeos, como vocês já têm seguido, curtindo, se inscrevendo no canal, apertando o sininho pra ficar por dentro das notificações. A gente se vê numa próxima, provavelmente esse vídeo aqui também estará no Instagram. Grande abraço, tchau, tchau!